Ei, o Piccadilly Circus parece a Las Vegas de Londres. Ótimo, não é? Las Vegas, Las Vegas. Mas olha só, tudo colorido. Tem uma loja grande, pode ir para alugar. Aí olha onde a gente está indo. China Town. Vamos lá longe. Vamos comer lá. Olha só como é que é aqui. Tem um portal para entrar na cidade da China de Londres. É o China Town. Caraca, olha só. Tudo decorado. Tem uma... Tem restaurante, tem loja. É tudo de coisa da China, né? Olha isso aqui. Legal, cara. Tudo assim, ó. Olha só. Fila. Gente, ali deve ser bom. Tem fila. Cantor chinês. Cantando em chinês. Para quem gosta, para quem tem. Um balãozinho em cima. Uma decoração chinesa. Não está cantando chinês, não. Desculpa, me enganei. Ó. Não é? Não, não. Não, não. Não. Ah, eu quero fazer aqui. Olha só. Vitrine de comida. Preparar de comer isso aí, não. A gente está preparando um negócio para comer. Não sei se vai ter coragem, não. Bora.